A Scream Gems apresenta Bate Fino em Kenry por último Versão Brasileira AIC São Paulo A trama está sendo feita enquanto um príncipe milionário está para comprar o mais caro colar de diamantes do mundo Mas que figura suspeita é aquela que se move lá no fundo Espere um pouco Será que é Hugo o Gago, o cientista louco? Eu sou ou não sou um bom cientista? Que poderia estar ele escondendo? Ora, o meu novo invento, o coça-coça No entanto, Bate Fino, o valente vingador das vil violências e dos vilões vilões, descansa na sua caverna secreta com seu persistente assistente, o incrível Karate A linha de fogo Bate Fino falando Bate Fino, Hugo o Gago tem um coça-coça, você tem que pará-lo Oh, isso é um trabalho coçador Karate, o bate-lá que Eu preciso saber onde está Hugo O meu supersônico sonar radar vai me ajudar Ora, então o Bate Fino está mandando o seu supersônico radar Vou logo pegar meu super coça, fazer troça, tirar bolsa, que desroça O que diz o seu sinal radar, Bate Fino? Nada, ele não pode falar enquanto ri, mas pode apontar O cientista louco está lá Bate Fino O Tio Gartelão e eu vou quebrar essa porta Uma unha de gato e vou abri-lo em dois E agora você, Bate Fino, vai morrer de tanto rir Sua unha de gato pode ter sobrepujado o Karate Mas nada poderá contra minhas asas de aço Ah, não me faça rir Unha de gato nas costas Vejam que riso bobo E agora, amigos, um milhão de risos Isso não é brincadeira A unha de gato está unhando o nosso herói Poderá Bate Fino tornar a lutar Ou irá ele rir até explodir Bem, Bate Fino, você não poderá dizer que não riu Bate Fino, como foi que você conseguiu afinal vencer aquela unha de gato? Não pode A única coisa que fiz foi latir como um cão Com o que parei de rir Mas como? Unha de gato e cachorro não se dão muito bem Uh, e eu tratei de cair fora enquanto eles brigavam